Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Bonito! Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai sim, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar Quero ouvir toda a gente a dançar, quero ouvir toda a minha alma Com este grito que vou dar Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Quero ouvir toda a gente a cantar, este foda que eu inventei Põe a mão na perna, vai sim, vai a baixo, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar Quero ouvir agora bem alto este grito que vou dar Põe a mão na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Quero ouvir toda a gente a cantar, esta moda que eu inventar Põe o sominho e o popular, até o forro a juntei Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver Quem está triste, contente, quem não sabe vai aprender Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai sim, vai a baixo, vai sim, vai a baixo Legenda por Sônia Ruberti